Pão de Açúcar 15 de Agosto de 2015 Estamos hoje aqui, filma lá isso ali na pista, vai lá na pista, joga na pista rápido Olha lá, olha lá na pista, vai lá, vai lá, filma lá, lá embaixo, vai lá embaixo Aqui dali, é, coincidiu com o que eu queria te falar Nessa PE, aqui nessa PE teve um problema Nós estávamos gravando um acontecimento E chegou as autoridades aí e tal, que eu não quero relembrar isso aí, eu quero esquecer isso E nos provocou com o ato de nós pedindo identificação desse que passou aí na pista agora Pra começar o nosso vídeo, porque com a gente, você sabe, não pode ficar barato Eu quero começar a mostrar às autoridades do Brasil que nós temos como É, tá em qualquer ponto que a gente quiser, em primeiro lugar Porque o, as autoridades desse país, eles acham que isso daqui vale mais do que um cidadão Você tem que ter isso daqui pra mostrar Ou, em outro caso, isso daqui ó Tem uma foto aí Não foi montagem não, viu? Tá aí Quero deixar bem claro que Eu vou Só queria mostrar isso a vocês, que eu vou mostrar Porque nós não precisamos disso Nós somos pão de açúcar Nós somos nossa terra Nós estamos na nossa terra Nós não precisamos estar com nada pendurado em pescoço E nem mostrando nada a ninguém Porque nós estamos nesse meu chão, nesse meu povo E nossos vídeos são históricos Não são matéria Não é fundamentado em cima De prejudicar A, B ou C Ou quem quer que seja Não colocamos quem não merece em nossas histórias Também não tiramos quem merece Jamais vamos fazer isso Nós simplesmente Resolvemos Mostrar um pouco Da história De pão de açúcar De uma forma limpa E de uma forma Que não venha A distorcer Fatos que acontecem Nem também Com Fuxico Com histórias de dizer Me disseram Eu vi dizer Isso não existe A nossa história é clara Como também Não usamos Nossos momentos De filmagem Para filmes Para vídeos Como Sepultamento Não fazemos parte Dessa história Não fazemos parte de casamento Nem também de aniversário Não fazemos essas partes E também Não fazemos parte De política Se algum dia eu fizer algum material político Será entregue a seu político E ele faça dele o que quiser Eu não divulgo Nada de político Mas também Não deixe de agradecer aos políticos Porque Nem todos Que passam Por a política Não merecem o meu elogio O meu respeito Seja ele quem for Para isso eu tenho a prova De que hoje são 14 Mas faz 3 dias 2 dias Que completou um ano Do falecimento Do então governador Do estado de Pernambuco O senhor Eduardo Campos E nós gravamos Todo o trajetório Do seu Sepultamento Da onde estava sendo velado Até o cemitério Não deixamos de fazer isso Em homenagem Ao homem Eduardo Campos E o que ele fez Pelo estado de Pernambuco Isso não é política Isso é a história de vida Daquele cidadão Eduardo Campos Como também Do seu avô O então governador Que também faleceu Miguel Arraio de Alencar Ano 1988 1988 1988 Veja essa data 1988 9 horas da manhã Cidade de Itacoalitinga do Norte Entrava Na sede do Banco do Brasil Esse que vos fala Jovem Que tinha como você A esperança De um país melhor E também Para cumprir As leis Do meu país De tirar Toda a documentação E ser um cidadão Na entrada Do banco Em uma das salas Do banco Eu encontrei Um cidadão Que é então Gerente Desse Estabelecimento Do Banco do Brasil E que me recebeu E que me tirou Aquele documento E eu tenho até hoje O documento Não trouxe Ele para cá Porque não é o caso Mas era para trazer E ter mostrado aqui Para a história Como é um documento Particular Eu não gosto De envolver Meus movimentos Particulares Em nossas histórias Mas fui muito bem recebido E tirado Esse documento Em 1988 Você veja Há quantos anos Isso não aconteceu Os anos se passaram Não O ano se passou O ano de 1988 Chegamos ao ano De 1989 Nessa época Se encontrava Sendo prefeito Do município Itacoalitiga do Norte O senhor Jarbas da Silva Pinto Que tinha como seu vice O senhor Doutor Paulo de Holanda Essa era a chapa Majoritária E que governava Itacoalitiga Nos anos de 1988 E então Passou a dois cidadões Chamados Jânio Arruda E o então Vice-prefeito De Pão de Açúcar Primeiro vice-prefeito Da história De Pão de Açúcar Senhor Manuel Juventim da Silva Tão conhecido Como Manuel Bonet Assim se formou Em 1989 O comando De Itacoalitiga do Norte Nesse período todo Até os anos 2000 Esse cidadão Que Teve Outros vices Depois que Seu Manuel Bonet Saiu E a história Continuou Eu vim Aqui dentro De Pão de Açúcar E hoje Eu vim aqui Não pra fazer Política Mas Vim botar Um ponto No i Dessa história Eu vim botar Um ponto Nessa história Porque Nunca foi Botado Nunca foi Falado Mas Eu sempre ouvi Aquele Amigo Que em 88 Me atendeu No Banco do Brasil E que governou Esse município Ser taxado De ladrão Sempre Todas as vezes Em todos os cantos Em todos os bares Eu sempre encontrei Alguém Chamando Esse cidadão Que eu disse o nome Não vou dizer mais Ser taxado De ladrão Foram Foram Aproximadamente 20 anos Com vocês Aí no centro Nas ruas Nos bares Chamando Esse Cidadão Que eu encontrei Em 88 Honesto Honesto Viu Sendo chamado Ladrão Não defendo Polito E outra E outra E uma Como cidadão Brasileiro Eu tenho todo o direito De defender Quem eu quiser Não defendo Porque eu não quero É uma opinião minha Eu tenho todo o direito Também de defender Como você também tem Você é quem sabe Problema seu O que nós queremos contar na história É esse detalhe Vocês Por acaso Senhores Que participaram Das seguintes palavras Que eu vou Fazer em seguida E dizer em seguida Agora Porque antes de dizer O que eu vou dizer Eu quero dizer bem claro De quem eu vou falar hoje Não me pagou Não me pediu Para eu vir aqui Viu Foi escolha Nossa Foi nossa Segundo Não me pagou Para vir aqui Viu Porque se me falar De dinheiro E me pagar Para eu fazer Qualquer Uma história Vou ser bem claro E quero Para o filho Bem claro Vocês sabem Onde eu mando Eu colocar o dinheiro Não venham Me pagar Para eu fazer aquilo Que eu Não quero Eu não recebo Dinheiro de ninguém Eu não quero Dinheiro de ninguém Eu faço Porque A história De Pão de Açúcar Sempre teve Um lado De interesse Alguém E eu quero Mostrar A esses Alguém Da vida Que a história Não é bem assim A história Tem que ser contada De uma forma Da qual Você Tenha seus argumentos Porque O que eu vou falar O que eu vou mostrar Tem um argumento E esse argumento Vai ser um objeto Vai ser um objeto Que eu vou mostrar A pouco E que você Bote um também Ao lado Que seja Compatível E que tenha A mesma veracidade E que tenha A mesma qualidade E que tenha O mesmo respeito Desse objeto Que eu vou mostrar Mesmo Que sejam Iguais Porque Se alguém Chegasse para mim Com um pedaço De papel Como muitos Vem aí me mostrar Papéis E papéis Isso eu não quero Eu quero Mostrar E deixar registrado Aquilo que você Veja E que você Conteste Aquela imagem É isso Que fique bem claro Porque Como existe Uma politicagem Nojenta E de meia tigela Em pão de açúcar Eu quero Que os pontos Da nossa história De hoje Sejam bem esclarecidos E bem especificados Não estou dizendo aqui Para me desculpar Com ninguém Eu não quero Me meter Com esses Politiqueiros De meia tigela E essa politicagem Nojenta Que não é A politicagem Nem a política Que eu quero Deixar Para as gerações Que vem por aí Então eu quero Que você Não leve O que eu vou Fazer hoje Para o lado Político E se levar Também é Problema seu Não tem Nada a ver Com isso Eu vou mostrar Um fato Portanto Há esses 20 anos Que se seguiram Esse cidadão Era chamado De ladrão Era chamado ladrão Ou vocês Não lembram De um deputado Estadual Que depois Foi federal Veio ao centro De pão de açúcar Junto com um vereador Que hoje Não é patativa Nenhuma mais Nada Que nem na prefeitura Está com a stringa Do norte Entra mais E chamou Esse cidadão De Alibabá E os 40 ladrões Você se lembra Dessa frase Que foi dita Por os quatro cantos De pão de açúcar A frase A frase Alibabá E os 40 ladrões Por acaso Vocês esqueceram Vocês esqueceram Não esqueceram Só que eu Não esqueci não Porque eu Procurei E prometo E juro a vocês Que procurei Os 40 O Alibabá E nem encontrei Os 40 ladrões Pode ser Que daqui Para frente Encontre Está mais perto Hoje De encontrar De que Quando essa frase Foi Pregada Em pão de açúcar Hoje Talvez Esteja mais fácil De eu encontrar O Alibabá E os 40 ladrões Não vou dizer Porque eu não sou Dalaia De quem falou isso Eu só falo Em cima de uma razão E em cima do movimento Fiquei 20 anos Analisando Caminhando As margens Da PS 160 Do lugar calmo Como nós estamos Aqui hoje Mostrando a você Pão de açúcar E contando Um pouco A história Do que nós Vamos mostrar Que é Para você Quando for Insinuar As suas Tendências Quando você Quando você for Falar Alguma Bobagem Ou mesmo Omitir Alguma opinião Sua Você omita Em cima De um fato Que tenha Relevância Em cima De um fato Que seja Verdadeiro E não Jogar Por jogar Porque o nome Desse cidadão Ficou 20 anos Como ladrão E hoje Eu vim aqui Para provar Que não é Viu Eu vim aqui Para provar Que não é Que essa injustiça É muito Foi muito grande Muito grave E que trouxe Grandes consequências E quero Também Que fique Bem claro Que não Só é Com ele Que eu Faça Isso Não Se caso Acontecer Com você Que nos Escuta E nos Vê Nesse Momento Eu Também Vou Eu Vou Lá Se Você Realmente For Inocente Eu Vou Mostrar O Brasil Porque Nós Vamos Mostrar Aqui Não é Só A Taquaritinga Do Norte Não é Só A Pão De Açúcar O que Nós Vamos Mostrar É O Brasil O que Nós Vamos Dizer O que Nós Estamos Dizendo Agora Fica Para a História Dos Jovens Que Vem Aí E Que Iam Ter Dentro Do Seu Currículo Pessoal E Do Seu Currículo De Pão De Açúcar Essa História Que Eu Acabei De Encontrar De Chamar Os Outros De Ladrão E Que A Margem De Uma BR Que Os próximos Disso Tudo Vai Virar Uma Estrada Só Da Duplicação Estamos É Filmando Os últimos Os últimos Vídeos As Margem Da BR 160 Eu Quero Vim E Mostrar Uma História Para Vós Vem Comigo O Que Foi Que Eu Encontrei Aqui Me Prove Você Que Sabe Ler Que Sabe Escrever O que Está Escrito Aqui Tá Está Dando Só Antes Deu Uma Barra Da Torre Está Dando Só Aqui Lá A Frase Que Me Interessa A Frase Que Eu Quer Te Mostrar Tá Qual Liga Do Norte Se Orgulha Por 14 Contas Públicas Aprovadas Pelo Tribunal De Contas De Pernambuco Que Eu Considero Estado De Pernambuco É Isso Que Está Escrito Aí Esse É O Homem Que Chamar De Ladrão Em Pão De Açúcar No Município Que Ficou No Comando Desse Município 14 Anos E Foram 14 14 14 Contas Aprovadas Que Foram 14 Vezes Que Meu Dinheiro Pago Imposto Foi Aprovado Por Tribunal De Contas Do Estado Do Meu Estado De Pernambuco Se O Tribunal Aprovou Essas 14 Contas É Porque O Dinheiro Que Foi Entregue A Mão Desse Homem Foi Colocado No Seu Devido Lugar Porque A Partir Da Hora Que Que Não Confiar Mais No Tribunal De Contas Do Meu Estado Que Eu Não Confiar Nos Homens Que Eu Coloquei Para Saber Para Onde Está Indo Dinheiro Do Meu Estado Eu Tenho Que Fechar Não Só Um Tribunal De Contas E Homens De Confiança Eu Tenho Que Fechar Muitas Instituições Constituídas Do Do Meu Estado Porque Tem Pessoas Que Vão Com Os Outros Que Não Procuram Saber Como É Que As Coisas Acontecem Ficam Falando Balela Bobeira Bobagem Espalhando O Que É Que Vocês Têm Para Me Dizer Dessas 14 Contas Desse Homem Aprovado Agora Bota O Altidó Ali Dismitindo Você Que Era Acostumado A Chamar De Ladrão E Ali Babá E Escambau Bota O Teu Altidó Ali Mostrando Tuas Contas Ou Tu Não Tem Nenhuma Como É Que Tu Não Tem Nada Tu Não Sois Nada E Tu Fica Falando Um Monte Babaquice No Medio De Uma Cidade Para Uma População Porque Não Faz Como Eu Que Quando Resolvo Abrir O Verbo Abrir A Caixa Preta Eu Abro Mostrando Que Esse Homem Recebeu Do Estado De Pernambuco 14 Anos O Dinheiro Do Povo E Foi Aprovado Para Que Esse Dinheiro Foi Destinado Se Você Acha Que É Política O Que Eu Estou Fazendo Espero Que Um Dia Eu Possa Vim E Mostrar Que O Teu Outdoor Também Tem Que Que Tu Também Fosse Capaz De Fazer Isso Mas Eu Só Venho Se Tiver 14 Ou 15 14 15 16 Ou Mais Eu Venho Mas Vim Dar Bonzinho De 1 2 3 Dias Não Viu Eu Não Sou Moleque Para Vim Fazer Um Trabalho Não Eu Vim Porque Foi Os 14 Anos Que Esse Cidadão Passou No Poder E Fosse 14 Anos Que Tá Aprovada As Contas Deles Que Quem Chamava De Ladrão Tá Com Gente Ao Seu Lado Que Acredito Que Nem Quatro Anos Vai As Contas Já Não São Aprovadas Viu Quem Chamava De Ladrão Não Precisa Dizer A Situa Que O Brasil Tá Passando Hoje Não Sabe Por que Eu Não Vou Falar Porque Daqui A 15 20 Anos Jovens Não Vão Saber Qual É A Real Situa Que O Brasil Tá Passando Hoje Não Só Quem Sabe É Quem Tá Vivendo Os Dias De Hoje Por Isso Que Eu Não Vou Me Detalhar Nesse Assunto Mas Só Posso Detalhar Uma Coisa Quem Colocou O Brasil Nessa Pindura Que Tá Hoje Que Você Sabe Que Tá Muito Mal E Muito Mal Mesmo Foi Gente Que Chamava Esse Cara Aqui De Ladrão Viu Foi Gente Que Chamava Esse Cara De Ladrão Botou Lá No Poder Gente Que Afundou O Brasil Que Afundou Hoje Nós Estamos Dentro De Um Buraco Que Vamos Sair Mas Que Hoje O Buraco Tá Grande E Gente Que Vivia Chamando Esse Cara Aqui Bota Lá A Placa Eu Quero A Placa Os Quatorze Eu Vim Aqui Rasgar Vinte Anos De História Vinte Anos De Mentira Vocês Que Chamaram Esse Cara Tá Com Quatorze Contas Dele Aprovada Botaram Gente Lá Que Afundou O Brasil Em Menos De Seis Meses Viram Portanto Engulam Esses Vinte Anos De Mentira Que Vocês Espregados Do Povo De Pão De Açúcar Engulam Nessa Tarde Maravilhosa De Sábado Do Dia 15 Vinte Anos Da História De Um Peda Dessa História Que Se Eu Não Vim Contar Ficaria No Esquecimento Cairia No Esquecimento Vocês Ficai Pousando De Bom Moço No Meio Da Rua E O Rapaz Ficava Com Nome De Ladrão Que Você Chamava E Ele Agora Provou Que Não Era Ladrão Não Que Meu Dinheiro Foi Bem Aplicado Se Ele Vai Ser Político Problema Dele Não Quero Saber Se Ele É Político Não Quero Saber Se Voto Nele Ou Deixo De Votar Nada Disso Me Interessa Eu Quero Saber É Que A História Conta A Que Ele Teve Lá Numa Prefeitura 14 Anos E Deu Conta Do Meu Dinheiro E Eu Espero Que Vocês Que Vem Aí E Que Não São Taxados De Ladrão Possam Um Dia Ter O Orgulho De Alguém Tirar Seu Tempo Tirar Seu Espaço E Vim Dizer Que Tu És Um Cidadão Porque Tu Governasse Um Município Pra Jovem Pra Preto Pra Branco Pra Tudo Pra Azul Pra Amarelo Governou Pra Todos E Que No Final Do Seu Comando As Suas Contas Estavam Todas Todas Aprovadas Porque Como eu te falei Se é mentira É do Tribunal de Contas Do Estado De Pernambuco E Se Eu Não Confiar No Tribunal De Contas Do Meu Estado Nós Não Vamos Só Fechar Não Porque A Podridão Não Fica Só Dentro Do Tribunal De Contas Por Fora Ela Tá Muito Maior Por Isso Eu Não Vou Agradecer Mas Eu Quero Que Ela Queira Você Você Não Aceite Ou Não É Um Direito Seu Não Aceitar É Um Direito Seu Você Pode Se Morder Do Jeito Que Você Quiser Você Tem Todo Seu Direito De Não Aceitar Agora Você Tem Uma Pequeno Detalhe Você Tem Toda A Obrigação De Respeitar Isso Daí Porque Vocês Não Pão de Açúcar Toda Essa Cidade É Maravilhosa O Povo É Maravilhoso É Uma Medusa De Cara Que Tem Aí Que Vem Querendo Ter O Domino Desse Lugar Viu Não É A População Toda Não Não É Todo Não Mas Você Engula Aí E Fica Bom E Bonito Para Tua Cara Que Desfila Nas Ruas De Pão De Açúcar Apregando Dizendo E Falando E Chamando Os Outros De Ladrão E De Repente Tu Leva Uma Tapa Desse Tamanho Na Cara Deus Me Livre Se Saísse Da História Da Minha Cidade Levando Uma Tapa Desse Tamanho Na Cara Como Tu Levasse Agora 20 Anos Depois Provando Que Quem Tu Chamava De Ladrão Tá Aí E Tem Uma Não É Papel Não É Identidade Não É Nada Não Viu Quando Ele Quis Mostrar Que Não Era Ladrão E Em Branco Que Está Ao Lado Sirva Para Colocar O Teu Que Chamasse De Ladrão Com 14 Provas E 14 Contas Aprovadas Por Isso Pão De Açúcar Que Devemos Respeitar Seja Quem For Respeitem Aprendam A Respeitar Porque Não É Fácil Você Agora Ficar Adiante De Uma Imagem E Só Engolina Seco Porque Tu Tem Mais O Que Para Me Dizer Se Tu Já Chamasse Um Cidadão De Ladrão E Eu Estou Acabando De Provar Que Ele Não Passa De Um Cidadão Porque Não É Juarez Quem Está Provando Quem Vai Provar É A História Mostra Aí Laís O Ladrão Que Era Tão Chamado Pelas Duas De Pão De Açúcar Fiquem Com Deus E Que Ele Me Coloque Na Minha Vida Mais Ladrões Como Esse Até A Próxima Se Deus Quiser Pode Rápido Quais Há 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 Há